Esse vídeo é, sem sombra de dúvidas, o mais, talvez, polêmico que eu já fiz até hoje, em 5 anos de canal. Quando se fala desse assunto, de política, é uma coisa que inflama muita gente, é uma coisa que mexe muito com as emoções. Talvez você acabou de entrar no vídeo aqui, você já quer deixar um comentário que o Lula é isso, é um ladrão, ou que o governo dele foi maravilhoso, enfim. Antes mesmo de ouvir o que eu tenho para falar aqui, certamente você já tem aí algum conceito pré-determinado, e está tudo bem. Obviamente, você pode deixar um comentário abaixo aqui, falando o que você acha do que eu vou comentar aqui com você. Respeitosamente, obviamente, se for uma coisa muito maluca aqui, muito desrespeitosa para você colocar, a gente vai deletar o seu comentário, ok? Primeiro, por que eu resolvi falar sobre isso? Se você não conhece meu canal, pode ser que você veio por causa desse tema, nesse canal eu falo sobre a mentalidade para você ter mais dinheiro. O objetivo principal desse canal é fazer você ter mais dinheiro. E para isso, a sua mente precisa ser de uma certa forma, você precisa pensar de uma certa forma, ok? Um dos locais onde eu me baseio, o que eu converso aqui, está dentro desse livro, Segredos da Mente Milionária. Então, o que eu vou falar aqui para você é 100% baseado nisso, tá? Então, aí já vem uma pergunta que é preciso você se fazer para ver se você vai conseguir tirar proveito aqui, que é... Você quer ficar rico? Ou ficar rica? Você tem esse desejo? Ou não? O que você quer é, financeiramente falando, pagar as contas em dia. A sua resposta a essa pergunta vai fazer total diferença, né? De você conseguir tirar proveito aqui, ou não, do que eu vou conversar com você. Ok? Normalmente, eu abro aqui a câmera e começo a falar sobre um assunto, mas como esse é um assunto mais delicado, eu criei aqui, tem alguns pontos aqui, então, quando eu estiver olhando para aqui, é para eu me lembrar de alguma coisa, para realmente não deixar passar nada aqui. Primeiro, o que eu vou falar aqui não é diretamente relacionado ao personagem Lula, tá? Ah, aquele robô não sei o que, é mensalão, é não sei o que, é apartamento não sei onde, cara, não é isso, tá? Não é relacionado à pessoa, mas sim à ideologia, tá? A ideologia. O Lula, o Ciro, o Boulos e outros aí, eles têm um pensamento, uma ideologia que é exatamente o que eu vou comentar com você aqui, que essa ideologia, na minha visão, atrapalha financeiramente a vida de milhões, talvez bilhões de pessoas, ok? Então, outro aspecto, o que eu vou comentar aqui é exclusivamente relacionado à questão financeira, que é o que eu entendo, tá? E eu falo a questão financeira relacionada à forma de pensar, ok? Não sou um conhecido aí da economia geral, de como está o dólar, por que o dólar sobe, não. O que eu entendo? Eu entendo o que faz uma pessoa ser rica e o que faz uma pessoa ser pobre. Então, toda a nossa conversa vai ser baseada em cima disso. Pautada somente em cima desse aspecto econômico. É claro que, né, para ser aí um presidente do país, não é somente esse caso, mas, como é o que eu falo aqui, a gente vai se atentar somente a isso. Beleza? Bom, feito essa introdução, eu já coloquei aqui até para eu lembrar, 880. Muita gente tem esse pensamento 880, ou seja, ou você é uma coisa ou você é outra. Talvez, se você for eleitor aí do Bolsonaro, você está feliz da vida aqui comigo. Você fala, nossa, é isso aí mesmo. Então, desculpa te decepcionar, mas eu não sou um defensor do Bolsonaro ou de qualquer outro. Aquela, definitivamente, esse não é o meu perfil, tá? Então, não sou realmente esse tipo de pessoa 880. Ah, se isso aqui é ruim, isso aqui é maravilhoso. Não, para mim, um lado é pior, tá? Nitidamente, pior. Bom, basicamente, existem três pensamentos nessa ideologia que eu vou comentar aqui com você de por que eu acredito que realmente é o pior economicamente para um país, tá? Se você não sabe, só para a gente contextualizar aqui, o Lula, o Ciro, o Boulos e outros aí são de uma ideologia de esquerda, né? Uma ideologia de esquerda. E eu não quero entrar aqui nas minúcias do que significa isso. Mas, segundo eles mesmos, a esquerda defende as minorias, né? Os menos capacitados, teoricamente, ou os menos privilegiados, seria a melhor palavra. Não capacitados, os menos privilegiados, vamos dizer assim, né? Então, eles têm essa ideologia de esquerda. Quais são alguns problemas dessa ideologia, pautados sempre aqui na questão financeira? Basicamente, três coisas da minha visão. Primeiro, é a ideia vitimista. A ideia vitimista desse pensamento. Qual que é a ideia vitimista? É que o... Vamos falar o português mais claro. Que o pobre é um pobre coitado, sabe? Que a pessoa que não tem condições, ela não tem condições, não é por culpa dela. É porque ela não teve oportunidades, porque isso, porque o governo teria que ajudar. E aí, é claro, tá? Já deixo claro isso aqui. Toda regra tem sua exceção. É óbvio que tem pessoas que precisam de ajuda, precisam de benefícios, precisam disso. É claro. Óbvio que... Mas, no pensamento de esquerda, isso é uma regra. É uma regra. Então, eles têm a ideia do Estado. Do Estado, ou seja, do governo. O governo ajudar as pessoas, porque ela está em dificuldade. Não tem aquela ideia de, tipo assim, ô meu amigo, você está nessa aí, é porque você não está fazendo o que precisa ser feito. E esse é um pensamento que eu defendo bastante. É um pensamento que está, por exemplo, nesse livro aqui. Quem enriquece, pensa, eu crio a minha própria vida. Eu crio a minha própria vida. Ou seja, se eu estou em uma situação desfavorável financeira, é porque eu não estou fazendo por onde ser diferente. E aí, é claro, como eu disse aqui no início do vídeo. Se você tem o desejo de enriquecer, pode ser que isso faça sentido para você. Se o seu desejo não for esse, talvez você já está escrevendo horrores aí nos comentários. Porque é algo difícil. Mas, eu falo pela minha experiência, o que aconteceu comigo. Eu só mudei de vida financeiramente quando eu assumi a autorresponsabilidade. Ou seja, quando eu falo, olha, estou na merda aqui, culpa minha. Eu fiz isso de errado, isso de errado, isso de errado. Deixa eu ver agora como fazer o certo e vou fazer. E aí, a coisa aconteceu. Então, esse tipo de pensamento vitimista, que é um padrão de um pensamento esquerdista. E aí, é claro, toda regra tem sua exceção. Tem pessoas que têm pensamentos de esquerda e não são assim. Óbvio que tem. Mas, eu estou falando da ideologia como um todo. Então, primeira razão. A segunda razão é um discurso, que ele é um discurso bonito, mas é um discurso impossível. É um discurso que não é prático. Que é um discurso de igualdade. A ideologia da esquerda defende a igualdade. Ou seja, que todo mundo deveria ter uma condição financeira próxima ali. Mais especificamente, o socialismo tem essa ideia. O que é o socialismo? É ser todo mundo, mais ou menos, ter as mesmas condições. Alguns países já adequaram, já fizeram exatamente esse pensamento, colocaram em prática esse pensamento socialista. Um dos mais famosos nesse sentido era Cuba. Eu não sei como está hoje, sinceramente. Mas, quando era lá o Fidel Castro, tem essa ideia socialista. O que é isso? O gari ganha a mesma coisa que o médico. Teoricamente, não é bonito isso, todo mundo igual. Mas, na prática, isso é um absurdo. Isso não existe. É só, se você for lá em Cuba ou pesquisar sobre, você vai ver que é uma coisa que não funcionou. Porque essa questão da igualdade não é todo mundo igual na boa. Não, é todo mundo igual na péssima. Não é, vamos dizer assim, o médico tem mais instrução, estudou, ele vai ganhar. Ah, não. E o gari vai ganhar igual o médico. Não. É o médico ganhar igual o gari. Ou seja, é na baixa. É igualdade na baixa, não é igualdade na alta. E é uma coisa que realmente é impossível de você conseguir isso, essa igualdade. Por quê? Por causa disso aqui. Quem tem dinheiro, pensa diferente de quem não tem dinheiro. Então, para você ter uma igualdade, as pessoas teriam que pensar de uma forma igual ou semelhante. O que é impossível. Então, se uma pessoa, ela tem uma mente milionária, como diz aqui o livro, ela, obviamente, ela vai ter mais dinheiro. E aí, obviamente, isso vai causar alguma desigualdade. Não tem segredo com relação a isso. Mas, é um discurso que é muito difundido por esse tipo de pensamento de esquerda. Então, é uma segunda coisa que, para mim, financeiramente falando, deixam as pessoas más. Se você acreditar, se você pensar nessa questão da igualdade, vai chegar nesse terceiro ponto que eu vou comentar aqui com você. Que é, os ricos são os maus. O pensamento de esquerda padrão tem essa ideia. O rico é o mal do mundo. O rico é o problema. O rico explora o pobre. Tanto que, se você for ver as campanhas políticas, se você for ver um discurso do Ciro, do Lula, qual que é a forma de governo tirar do rico? Não, o rico tem que fazer isso. O rico tem que fazer aquilo. O rico é o problema. E se você tiver a ideia de que o rico é o problema, você nunca vai ficar rico. Mas aí você pode falar, mas eu não quero. Bom, aí o que eu vou te falar aqui é muito desconfortável. Porque eu falo para quem quer. Se você quer, se o máximo que você quer é pagar as contas em dia, assista esse vídeo e sai correndo aqui do canal. Porque tudo que eu vou falar aqui para você vai ser extremamente desconfortável. Então, esse pensamento de que o rico é o mal no mundo é uma das coisas que mais, um dos pensamentos que mais deixam as pessoas pobres. Porque você nunca vai ser aquilo que você despreza, aquilo que você acha que é ruim, aquilo que você acha que é o mal. Basicamente, basicamente, são esses três pontos que me fazem acreditar que uma ideologia de esquerda é o pior para um país. Ok? E eu vou terminar esse vídeo te mostrando uma coisa e com uma frase que, de novo, dependendo do que você pensa, você vai ficar chateado. Mas antes de falar essa frase, eu quero, novamente, reforçar uma coisa aqui. Falar como é o meu pensamento. E se você pensar dessa forma, vai por mim que vai ser o melhor para você. Eu crio a minha própria vida. Eu realmente acredito que, para ser o mais direto ao ponto, o Lula ser o presidente do país seria pior para o país de forma geral. Para mim, para a minha vida, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Ah, mas e se o Lula for presidente, o Brasil vai acabar? Bom, existem vários Brasis. Tá? Existem vários Brasis. Cada um tem um Brasil. Eu tenho um Brasil, você tem o seu, você tem um... Se você permitir que ele acabe com o seu, tudo é permissão. Eu não permito. Eu não permito. Na minha mente, tudo começa na mente. Na minha mente, eu jamais coloco o meu resultado na mão de uma pessoa. Porque se for, eu estou... Nossa, se o Lula for presidente, eu vou embora do país, porque vai tudo... Não. Então, eu estou falando isso aqui para você. Eu realmente acredito que seria o pior. Mas, se... Caso ele ganhe, inclusive ele está na frente das pesquisas aí. Caso ganhe, para mim, como diz aqui, no outro dia faz dois dias. Não muda em nada, sem desespero, sem nada. Então, essa é a forma que eu penso. E seguindo esse conceito de autorresponsabilidade, vai por mim. Se você tiver um pensamento similar com esse, vai ser o melhor para você, em todos os aspectos. Para a gente finalizar o que eu quero conversar aqui com você, eu vou te mostrar uma coisa para embasar o que eu estou pensando... Isso que eu falei aqui com você. Que é o seguinte, ó. Lula ganharia, no primeiro turno, entre os mais pobres e menos escolarizados. Esse pensamento, como eu disse, de esquerda, um pensamento mais popular, ele é, né, nitidamente, nitidamente defendido por quem é mais pobre. Ok? Dito isso, lá vai. Se você pensa como as pessoas mais pobres pensam, você vai continuar sempre sendo uma delas. Se você pensa como a maioria das pessoas mais pobres pensam, você vai continuar sendo uma delas. Quando eu falo isso, é óbvio, não tem nenhuma questão aqui preconceituosa. Quem assiste aqui o meu canal sabe muito bem. Até porque eu já fui pobre, e muito. Mas o meu objetivo hoje, em vez de falar, ah, pô, você é um pobre coitado, e ajudar você a ter uma vida... Não, eu quero... O meu objetivo é te ajudar a te tirar daí, caso você esteja nessa situação. E para você sair daí, você tem que tirar o pensamento de pobreza. E, nitidamente, nitidamente, o pensamento, esse pensamento esquerdista, é um pensamento da maioria mais pobre da população. Aí fica o seu critério. Como você quer pensar, que tipo de resultado você quer ter para a sua vida. E se você quer ter um resultado próspero, eu vou deixar aqui abaixo um link de um vídeo, onde eu explico como que você pode criar uma mente próspera. Se você quer ter mais dinheiro, tudo começa na sua mente. E, nesse vídeo, eu explico como que você cria essa mentalidade de uma forma simples e rápida. Deixa um comentário aqui. Para você falar isso, deixa um comentário aqui, vamos ver o que vai vir, né? Mas, de novo, eu não... Esse não é um canal de política, não pretendo falar sobre isso. Eu acho que não teria momento mais propício para falar sobre esse assunto. Para deixar claro aqui a minha opinião. Sempre que alguém perguntar alguma coisa, manda o link desse vídeo e está tudo certo. É isso. Forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo. E aí Obrigado.